Bom dia, você tá bem? Que tal nessa manhã você fazer uma desintoxicação da sua alma? Acabamos entulhando muitas coisas que não valem a pena, que não são de Deus pra nossa vida, que não nos fazem bem. E você pode fazer uma desintoxicação de tudo aquilo que tem te causado mal. Não adianta você ir à academia, andar, passear na praia, ir ao cinema, tirar momentos de lazer se você não consegue trabalhar o que tem dentro de você. Nós acabamos adquirindo coisas boas e ruins no decorrer do tempo. E isso ativa no nosso sentimental e emocional coisas boas e coisas que não são legais. Então eu te convido, antes da gravação dessa palavra do dia de hoje, você curvar a sua cabeça comigo e dizer, Deus, nessa manhã eu quero que o Senhor me ensine a fazer uma limpeza dentro de mim. Tudo aquilo que está guardado, Senhor, que foi armazenado, que não te pertence. Eu quero pedir que o Senhor arranque de mim agora. Limpa minha mente, limpa meu coração, limpa meu espírito e me conduz também para que eu possa limpar o meu corpo, que é templo e morada do Teu Espírito Santo. E assim, Deus, que a Tua vontade possa se manifestar em mim, em nome de Jesus. Para você que tem lido a Bíblia, mas às vezes parece que a Bíblia são apenas letras, você não consegue entender. Nós temos a solução para você entender a palavra do Senhor. Está vendo esse link aqui embaixo? Então, clica no link, entra aí. Você vai ter pessoas para te ajudarem a entender a palavra do Senhor. Estudos da Bíblia, feitos especialmente para você. Para te ajudar a crescer na graça e no conhecimento, onde eu tenho certeza que o Espírito Santo vai se revelar a você de uma forma grandiosa. Hoje é quinta-feira, 19 de julho de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Lembrando que você ainda tem tempo para, em março de 2019, subir ao Monte Carmelo, onde Elias orou e Deus fez descer fogo do céu. Lá em Israel. Liga agora mesmo, porque o nosso pacote está super, super facilitado. E você pode ter o privilégio de estar ali e realizar um sonho da sua vida, pisar na Terra Santa. O telefone que você vai entrar em contato é 011-955-564-970. E a palavra do dia hoje está no livro de Salmos, capítulo 119. Você sabe, aquele Salmo que eu gosto, o Salmo que Deus mandava eu ler tantas vezes durante o meu testemunho. Tudo aquilo que eu passei no meu processo de libertação era Ele que Deus me mandava ler. Salmo 119, versículo 9, diz assim. Como purificar o jovem o seu caminho? Se ele observar conforme a tua palavra, ele será limpo. De todo o meu coração eu busquei o Senhor. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora você vai lá para o versículo de 105 em diante, que diz assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus estatutos. Nós observamos aqui que o salmista vai declarar a excelência de Deus sobre a sua vida. E ele começa abençoando a vida daqueles que estão na presença do Senhor. E então ele vai fazer uma indagação. Como guardará o jovem o seu caminho puro? É difícil, né? Nos dias que nós estamos vivendo nessa situação onde a sociedade é tão moderna. Tudo é legal, tudo faz de bem, nada é errado. E a gente acaba aderindo aquilo que a sociedade quer implantar em nós. Mas na verdade, o que nós devemos para correr, devemos correr e implantar dentro de nós é a palavra do Senhor. Trazer para nós a presença do Senhor. E quando o salmista faz essa pergunta, ele mesmo responde, observando o Senhor, o seu caminho segundo a tua palavra. Você que me escuta essa manhã, quantas vezes você já parou para pensar se você está guardando a palavra do Senhor? Você tem vivido segundo a sua vontade? Você tem realmente entregue a Deus tudo aquilo que Ele constituiu a você? Porque às vezes nós queremos ser grandes demais. Queremos cuidar do nosso dia a dia, queremos cuidar dos nossos bens, dos nossos ministérios, queremos comandar tudo. E Deus acaba ficando em último plano. Ou Ele nunca tem direito de cuidar de nada porque nós não damos a Ele. E o Senhor não é mal educado, Ele não vai arrombar a tua porta e entrar se você não convidá-lo. Mas quando o salmista, ele vai dizer que bem-aventurados, Senhor, são aqueles que trilham caminhos retos. Bem-aventurados são aqueles que ainda que precisem abrir mão de algo para estar na tua presença. Eles não hesitam em fazer isso. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não queremos nos esforçar para sermos abençoados. Queremos que Deus se lembre de nós, mas não queremos lembrar de Deus. Queremos que Deus ande conosco, mas não queremos estar na presença de Deus. E o salmista deixa bem claro, aqueles, Senhor, que não andam na tua presença, que não obedecem os teus estatutos, eles não vão prosperar. A gente vê pessoas que parecem zumbis, andando na terra simplesmente, mas eles não têm projetos, eles não têm sonhos. Tudo que eles colocam a mão desaba, nada prospera, e o que Deus tem para você é o melhor. Deus não te deu a sobra, ele disse, olha, tudo que tem na terra eu fiz para vocês. E se vocês se humilharem, se arrependerem e buscarem a minha face, vocês vão comer o melhor dessa terra. Eu sei, não é fácil. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil estar na presença de Deus. Mas olha, ele não prometeu que seria fácil, e Jesus disse, vocês vão ter aflições nesse mundo. Mas, fiquem incertos, tenham fé. Eu venci esse mundo, vocês vão vencer também. Existe algo que é concreto em nossas vidas, quando nós estamos na presença do Senhor, Ele quer que você lembre disso. Que o mundo é escuro, mas nós temos uma luz que guia os nossos passos em meio a essa escuridão. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Que palavra você tem vivido? Que palavra você tem obedecido? Só existe uma palavra que nos conduz ao caminho certo, que é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você quer um dia entrar nos céus, ou se você mesmo aqui nesta terra, enquanto em vida, quiser viver os projetos de Deus para a sua vida, observe a sua palavra. Em êxodo capítulo 20, Deus vai dar a Moisés dez mandamentos que precisam ser cumpridos por mim e por você. Ele vai falar da idolatria e quantas vezes nós deixamos de adorar a Deus para adorar pessoas e ídolos. Ele vai falar de não matar o nosso irmão. Ele vai falar de não falar mal, de não julgar. Ele vai falar de não invejar, de não cobiçar. Ele vai falar de não adulterar. Ele vai falar de honra a Pai e Mãe. E quantas vezes nós fugimos desses preceitos. Não sabemos na realidade o que é que nós queremos para o nosso amanhã. Por isso nós vivemos o hoje indecisos se vamos estar com Deus, se vamos viver o que Deus quer ou se vamos viver da nossa maneira. Mas o Senhor é aquele que te chama esta manhã. Para que você observe os estatutos dEle. Para que você viva na presença dEle. E para que você possa ter das mãos do Senhor aquilo que Ele preparou para você. O tempo inteiro o inimigo vai te dizer que você não precisa disso. Que o jeito que você está vivendo já está muito bom. Mas olha, só existe uma lâmpada para os teus pés. Só existe uma luz que vem, entra dentro de você, limpa tudo, clareia tudo e acaba mudando a tua história. E essa luz se chama Jesus Cristo e Ele só vem a mim e a você através da obediência à palavra. Eu preciso me doar ao Senhor. Eu preciso abrir mão de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho para viver o que Ele tem para mim. Quando o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo, Ele me guia. Ele me protege. Ele me sustenta. Mas Ele também chama a minha atenção, me corrige, me educa quando necessário. Então, o que é essa manhã? Você possa estar disposto a receber o melhor de Deus para a sua vida. Lembrando que esse melhor começa quando você abre mão de tudo. E vive o que Ele tem para você. Tudo que você sonhou, tudo que você construiu, vai ser invalidado. Para que aquilo que Deus tem para você, se torne verdade e forte sobre a sua vida. Então, essa manhã eu te convido. Se você já esteve na presença do Senhor e por algum motivo você se afastou, ei, seu lugar continua desocupado esperando por você. Mesmo que Deus não tenha te dado naquela hora o que você pediu, não é porque Ele não te ama. Ele te ama, sim. Mas, algumas vezes Ele tem coisas melhores, coisas maiores. E Ele está esperando que você entenda isso. Volta para Jesus essa manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Para você que nunca fez essa oração de confissão, eu te desafio essa manhã. Que tal você orar comigo? Aonde você estiver agora, não precisa você ajoelhar. Porque a reverência a Deus não vem na posição que estou e sim como eu recebo o que Ele tem para a minha vida. Quando eu reconheço o que Ele é para mim. Então, aonde você estiver, coloque a sua mão sobre o seu coração e diz comigo, Jesus. Eu te peço perdão por quantas vezes eu andei longe do Senhor. Por todas as vezes que eu me distanciei, ou que eu desobedeci, ou que eu fui rebelde. E eu aceito a tua vontade sobre a minha vida agora. Diga para Ele, vem a mim o teu reino. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés. E eu te prometo que eu cumprirei os teus estatutos e a tua palavra. Por onde eu for e por onde eu passar. Muito bem. Depois de ter feito essa oração, eu acredito sim que o Senhor Jesus está olhando para você. E independente de onde você foi ou o que fez, Deus está te dando mais uma chance. Então, fecha teus olhos comigo, Deus. Está essa pessoa que agora ora comigo e volta para o Senhor. Essa pessoa que refaz a sua aliança contigo. E eu os coloco agora diante de ti, Pai. E eu quero te pedir em nome de Jesus. Que o Senhor exalte o teu nome na vida deles. E que o Senhor venha ser glorificado. Não somente hoje, mas para sempre. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu quero convidar você para estar comigo dia 20 de agosto. E um grande coquetel. As vagas são limitadas, não fica de fora. Será ali no Hotel Vivência. O hotel que nós amamos, né? Que abriu as portas para que a obra de Deus fosse feita. Então, eu espero você no Hotel Vivência, dia 20, 19 horas. Adquire já o teu convite. Você pode obter informações agora mesmo. Entrando nas nossas redes sociais. Ou então, ligando para o número que eu vou te passar agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã eu volto. Na palavra do dia. Se o Senhor te abençoe.